Vamos levar a sério, não saia de casa, só saia em situação de extrema necessidade. Pessoas com mais de 60 anos não devem sair de mão ou higienize com álcool em gel. Evite tocar óleos, boca e nariz, sem higienizar as mãos. Se cada um fizer a sua parte, cresceremos esta situação de pandemia. O momento pelo qual estamos passando não é brincadeira. Vamos levar a sério, não saia de casa, só saia em situação de extrema necessidade. Pessoas com mais de 60 anos não devem sair de casa de forma alguma. Se houver algum sintoma de grito, trouxe máscara, autossir ou espirrar. Cubra a boca e nariz com o antebraço. Largue bem as mãos com água e sabão ou higienize com álcool em gel. Evite tocar óleos.